Todos os dias eu vejo vários vídeos e protestos de pessoas defendendo o aborto com argumentos que podem ser destruídos dentro de poucos segundos. Como por exemplo, quando a mulher fala meu corpo, minha regra. Mas é óbvio que o bebê não faz parte do corpo da mulher, já que precisou do espermo masculino e depois de nove meses o bebê sai de dentro da mulher. Ou então, como por exemplo, quando a mulher fala sem útero, sem opinião, dizendo que homem não pode opinar sobre aborto. Mas então por que a mulher pode opinar sobre estupro? E aí